Olá, empreendedores, tudo bom? Mais um vídeo aqui da Solusão em Contábil e hoje eu estou com a minha sócia, Kerlin Ambach. Tudo bem, Kerlin? Tudo ótimo, e você, Ute? Tudo maravilha. Nesse vídeo nós vamos falar de como abrir uma empresa para arquiteto, como abrir uma empresa de arquitetura. Kerlin, a gente sabe que a abertura de empresa tem um padrão, mas ela tem algumas especificações quando você fala da arquitetura, que tem alguns registros especiais, enfim, algum modelo aí que eu acho que o empreendedor, o arquiteto, o arquiteto precisa entender. Então quais são os passos, por exemplo, para a abertura de uma empresa hoje de arquitetura? Primeiro, Altair, eu quero só comentar rapidamente os passos básicos, porque de repente o arquiteto que está assistindo, ele não sabe quais são esses passos básicos, né? Que seria a consulta de viabilidade de local para saber se a prefeitura permite a instalação desse escritório de arquitetura nesse local. Sim. Pode ser também, de repente, um escritório em home office, né? Que aí a pessoa vai fazer, cadastrar como escritório de contato, aí é bem mais tranquilo. Mas se for um escritório que vai atender cliente nesse local, precisa essa consulta de viabilidade antes para ter essa certeza. Aí depois nós vamos elaborar o contrato, né? O contrato social, ou se for empresa individual, né? Firme individual, a gente vai elaborar o ato constitutivo ali, seja a Irelia ou seja aquele empresário individual de requerimento e dar entrada na constituição propriamente dita da empresa na junta comercial ou no católico, se for uma sociedade simples. Sim. Depois disso, a gente vai dar entrada, se for aqui no município de Curitiba, nós daremos entrada no CNPJ e no Alpará concomitantemente, né? Junto. E se for em outro município da região metropolitana ou, enfim, do estado do Paraná, o número do CNPJ já vai ser junto com a inscrição na junta comercial. Em São Paulo também é da mesma maneira, né, Altair? Isso, isso. Hoje a gente já tem uma conexão praticamente com todos os órgãos, então você já tem aí a Secretaria da Fazenda conectada, o CNPJ que é a Receita Federal e a Prefeitura também. Então está bem facilitado o processo de abertura de empresas. Legal, legal. É interessante que esse processo de abertura de empresas em arquitetura até que é um processo rápido, né? Não é um processo demorado. E aí a única diferença, então, em relação a uma abertura de outra empresa qualquer, né, para uma empresa de arquitetura é a inscrição no CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então você precisa estar atento à legislação, né, do CAU, do estado, seja aqui do Paraná, seja de São Paulo, né, Altair? Ou, enfim, se você estiver nos assistindo de outro estado também, para saber o que é necessário. De repente, no seu estado tem a questão da sociedade que precisa, por exemplo, assim, mais de 50% dos sócios ou sócio com participação de mais de 50% ser inscrito também no CAU, né, ter essa habilitação técnica. Ou pode ser que tenha estado que não, né, não conheço a legislação do CAU de todos os estados. Mas, enfim, existem essas diferenças. Então precisa estar atento a isso. Claro que aqui no escritório, né, tanto aqui em Curitiba quanto lá no escritório de São Paulo, né, Altair, nós vamos te dar todo o suporte necessário para isso se você for nosso cliente. É também algo simples de se atender, não é nada muito complicado. É, e eu acho, Kelly, muito bacana isso que você falou. E nos próximos vídeos nós vamos falar de contabilidade, né, da parte contada, de contabilidade para arquitetos, né, e da questão tributária também. Eu acho que nós faremos um novo vídeo para dar dicas para vocês que querem montar uma empresa de arquitetura para que vocês possam entender muito bem tudo isso. Kelly, muito obrigado pelas dicas que você trouxe para a gente aí para os arquitetos também e a gente vai contribuir no próximo vídeo, né? Isso mesmo, se inscreva então no canal. Um grande abraço, pessoal. Até mais.